Fala, galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E como sempre, como de costume, eu estou trazendo aqui mais um vídeo de comparação de setup. A pergunta que eu quero fazer inicial para você é você acha que o Tudel influencia no som do instrumento? Você acha que o Tudel influencia na afinação do instrumento? É isso que nós vamos ver hoje. E para isso, nós vamos comparar o som de dois Tudels. O primeiro, o Tudel do Mark VII. E o Tudel do Selmer Série III. Bom, são dois Tudels da Selmer. Como eu disse, o Mark VII, o Mark VII. E esse aqui é o mais moderno Série III. Eles têm até a angulagem parecida, porém, eu acho que o Série III é um pouquinho mais comprido na sua ponta, na sua borda. E isso, obviamente, acaba mudando um pouco do som, não apenas do som, mas também da afinação. Eu já tive muitos instrumentos, e tenho vários instrumentos até hoje, e percebo que qualquer tipo de mexida que tenha na angulagem do Tudel pode mexer muito a afinação do seu instrumento. Muita gente, às vezes, acaba condenando o instrumento em relação à afinação, quando, na verdade, é apenas um tipo de regulagem que você pode fazer no Tudel. Em qualquer vídeo desses próximos aí, eu posso comentar um pouco mais sobre a afinação do Tudel, e como eu já fiz para corrigir muito a afinação dos meus instrumentos, só mexendo um pouco no Tudel. Às vezes, diminuindo um pouco o diâmetro, ou até mesmo mexendo um pouco na angulagem do Tudel, ou até colocando uma cortiça para que mude um pouco o caminho do vento. Isso influencia muito e muda muito a afinação do instrumento. Mas hoje aqui, o intuito principal será comparar o som de cada um dos Tudéis. Eu vou tocar com um, vou tocar com outro, depois vou comparar um e outro, e peço que você, como sempre, deixe sua opinião nos comentários aqui abaixo, me diz o que você achou, de qual mais você gostou. Eu, particularmente, aqui já tenho a perspectiva, já tenho uma impressão dos dois, de cada um, do que soa um, do que soa outro. Um soa mais brilhante, um soa um pouco mais escuro. É óbvio que isso vai depender do tipo de som que você gosta, do tipo de som que você procura, para escolher um Tudel e se identificar um pouco mais com cada som. Mas, de qualquer forma, a sua resposta, a sua opinião é muito importante para mim. Escreva aqui nos comentários o que você acha e por que você escolhe um ou por que você escolhe outro, tá bom? Vamos nessa. E aí Amém. 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 E é isso galera, espero que você tenha gostado desse vídeo e não esqueça de se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Deixar um like e principalmente deixar o seu comentário do que você achou dessa comparação. Até a próxima.